Hau meu homo, tudo bom com vocês gente? Hoje a gente vai jogar aqui mais uma gameplay do Roblox E essa gameplay vai te impressionar porque é de terror Ai que maldade cara, isso sim Você vai se arrepender, vem passar terror comigo, bora Galera, seguinte, eu entrei agora no jogo Aham, sei Não sei o que fazer, eu sei que é o Elmira Eu sei que a gente tem que explorar Então vamos explorar aqui São vários rounds Então Vamos jogar com 3, 4, 2 pessoas Bom galera, escolhi aqui Eu vou jogar com a menina Ou era pra eu jogar com a menina Mas enfim, eu vou jogar sozinho Mas se vocês gostaram Deixa o like, compartilha Comenta aí parte 2 Que eu posso trazer um amigo aqui pra jogar junto Vamos lá então Bom, não sei o que vai acontecer Mas é o jogo do Roblox Então não tem o porquê ter medo Não é verdade Vamos ver Aqui a gente está aqui na introdução Não consigo pular a introdução Mas vamos aguardar então Bom Caramba Bom, já estou aqui Aparentemente é eu por eu Uma barra de escamina Ó Onde estão todos? Eu deveria ir pro outro lado Eles não podem ir longe demais Certo Aparentemente que eu sozinho aqui Siga as luzes Beleza Aqui a gente tem uma luz Outra luz Outra luz Outra luz É mesmo? O F né Falaram que liga a luz Bom Tem mais luzes aqui no final Vamos indo Estamos seguindo né Aparentemente acaba aqui as luzes Ah, quem mais? Olha uma casa Um hospital antigo né Com certeza Você perde seus amigos E seus amigos estão lá dentro É realmente muito Muito sincero isso daí Vamos entrar no hospital Isso daqui está me lembrando Outlast cara Lembra? É claro Que o cara para ali Perto do hospital Me lembra do Outlast Bom Calma aí No hospital Hospital bem conservado né Claramente Acho que o jogo está sem som Pera aí galera Tá Beleza Um som Que não é muito convencional Bom Eu acho que não tem como Rotear aqui nais agora Você acha? Rapaz Aguarde Você A gente vai para dentro do hospital? Bom Mas lembrando né Lembrando o que? Só um jogo Meu Deus do céu Que escuro Gente Gente Eu não quero jogar isso daqui mais não Meu Deus Olha Tudo escrupiado A Gente Não é para desistir não Pelo amor de deus, eu não quero, eu não quero sair daqui, eu não quero sair daqui, eu não quero. Olha a luz nem funciona mano, não gostei disso aqui não. Oh meu deus do céu, a porta não abre então não é pra cá. Bom bichinho podia vir aqui me matar e aí, acabava a game play e eu ficava feliz. Ah inglês? Gente, peraí, vamos usar o raciocínio aqui. O ônibus escolar parou por causa do professor. Por conquistar duas crianças... Eu... Ele tem que mostrar o caminho. A noite total. Eu estou com medo, vai Ana. Eu também. Nossa Ana, só você que está com medo, eu tomei um susto aqui que minha alma foi. O jogo tudo esforço mano, por que a mulher não entrou comigo cara? Isso porque eu falei que era só o jogo... Ah mentira que a chave vai estar lá. Ah, achei que era a minha escada. Gente... Lembrando que a minha física é aquilo apagado aqui pra dar mais medo, tá gente? Ela não clima. Se tem alguma dúvida que é esse lugar aí? Hummm... Ai! Mano, é sério. Aquele susto. Calma, Lucas. É só o jogo do Roblox. Com tudo apagado lá com a casa. Tá tudo bem. Não tem nada bem não mano. Não tem nada bem não. Não tem nada bem não. Não tem nada bem não. Ah, tem que comprar. O jogo além de baços que é mercenário o jogo. Mano, esse barulho. Cafeteria. Dove Offices é onde queria a chave, né? A música aumentou. Vai! Jogou! Gente não, pelo amor de Deus. Chega. Chega nesse jogo. Chega. Você pode ficar aí falando. Ah, Lucas. É só uma luz. É só uma luz. Imagina ficar aqui jogando sozinho. A luz aumenta do nada. É só... Ó, tem minha cadeira aqui. Sai do meu lugar. Gente, pelo amor de Deus. Hoje é... Meu. Não. Não. Se quiser parte 2 aí sofrendo com esse jogo. Você deixa aqui nos comentários que lá eu vou. Eu vou preparado. Mano, que que foi isso cara? Um. É só um jogo no Roblox. Vai ter. O Roblox. Então, não tenho porque ter medo. Não é verdade. Aí volta aí o que manda o maior susto. Mano. porque é que chama um amigo meu pra jogar isso aqui comigo gente, meu coração tá até agora disparado é, se você queria ver susto eu comei, viu bom eu tô sem palavras sem palavras é por isso que ninguém queria jogar esse jogo comigo, tá vendo queriam tudo que eu me lascar é isso né gente se você gostar e quiser a parte 2 deixa seu like aí, compartilha, se inscreve eu venho aqui trago meu amigo pra ele se lascar comigo e é isso e ó, muito obrigado por seu carinho, até a próxima fui gente, que susto nossa senhora eu coloquei aqui essa chique dora aventureira peppa pig aqui porque que dá meu jeito aqui, mano não é possível cara inclusive, deixa eu ver aqui vocês vão ver comigo, vão acompanhar comigo aqui vamos ver aqui um eu posso pegar copyright né então eu vou pegar aqui aí andezinho peppa inventado quer ser inventado bom, bora vim aqui bora vim aqui tem um minuto de vídeo bora vim aqui acompanhar esse esse caso aqui bora lá bem vindos amantes do obscuro a história que vamos contar hoje chegou até nós de uma fonte anônima que simplesmente se identificou como Marcos Marcos não podemos assegurar a sua veracidade era anônimo mas se identificou como Marcos né mas se for verdade isso significaria que uma das séries animadas mais alegres e inocentes contém por trás de si uma origem assustadora e sangrenta aconteceu há cerca de 15 anos Mark morava com seus pais em uma fazenda no meio do interior da Inglaterra a poucos metros de sua propriedade morava outra família os smiths que criavam porcos depois os abatiam e vendiam pro açougueiro criavam porcos tá vendo já marcou a charada daí seguinte galera eu vou deixar aqui o canal na descrição né olha eu tinha o que tá aqui Dark Terror tá aqui Scratch agora eu vou ir embora mesmo meu deus do céu por que eu fui aceitar esse desafio cara eu me lasquei aqui meu eu rio também eu ci o como eu 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 m eu eu